boa noite pessoal estou fazendo esse vídeo para tirar algumas dúvidas do pessoal que veio falar comigo a respeito com dúvidas sobre o objeto ser colocado na tela e não está conseguindo sair e não estou conseguindo saber resolver isso aí então como é que a gente resolve esse problema se vocês olharem na minha aplicação aqui se eu mostro a marca para a câmera a marca aparece o objeto da e aparece suavemente e se eu tiro ele some suavemente ele não fica na tela certo o que a gente precisa fazer para isso acontecer uma das coisas que a gente tem que tentar que nosso objeto da e tem que estar com essa opção aqui setada o que é essa opção o uso um container se eu comentar ele e rodar aqui na aplicação vocês vão votar assim que mostrar a marca ele já vai aparecer de cara sem nenhum efeito de suavização e se eu tiro ele ele continua na tela certo então o uso um container está dizendo que o objeto 3d que vem do maia que seria no caso dai vai usar ele mesmo como um container como assim é que na realidade quando você carrega o dai ele vai carregar todos aqueles elementos geométricos e vai jogar para dentro do flash então é a gente tem que setar essa opção uso um container quando ele terminar de carregar realmente todos aqueles elementos geométricos para dentro do dai e usar e dizer que o esse dai o esses elementos geométricos vão ter como container o próprio dai se vocês lembram o próprio objeto dai nada mais é do que é uma espécie de xml que tem todos os dados do objeto do 3d que vem do maia é de um modo que o flash consegue interpretar então quando você usa seu um container está dizendo que o dai vai segurar realmente todas as informações só que para isso a gente tem que acertar isso aqui como falei no momento que o dai ele terminou de carregar todos os elementos para isso para isso não tem que ter uma função chamada dai load complete e que ele recebe um file load event do flash então se vocês anotarem aqui na minha declaração meu objeto dai na minha variável do tipo dai eu adiciono um evento listener nele do tipo file load event ou no load complete eu chamo aquela minha função então aquela função e essas opções aqui vão ser setadas só no momento a partir de que o dai realmente terminou de ser totalmente carregadas informações dos objetos geométricos que vão estar dentro do dai terminar de ser carregadas aqui eu tenho duas opções também que eu estou trabalhando com materiais e que eu só aplico depois que o dai terminou de carregar todas as informações mas para quem está tendo aquele probleminha realmente o que importa aqui é essa linha aqui você habilitar o dai.usoncontainer claro lembrando né disso dentro de uma função que verifica quando o dai realmente terminou de carregar todos os elementos então tendo isso feito é isso que vocês vão ter e por curiosidade já que a gente está aqui falando disso como é que eu já ensino isso aqui na realidade pessoal eu tenho uma aplicação básica aqui que controla os eventos de controle da marca de controle de saída de objetos da tela quando a marca é mostrada quando a marca é retirada essa classe aqui eu adaptei em cima de uma classe de um curso que eu fiz então tem muita coisa aqui que é do cursinho que eu fiz e quando eu tinha alguns cálculos de posição alguns cálculos de como ele deve detectar a marca porque o fato que te ajuda muito nisso que a marca às vezes pode estar regulada para ambientes mais claros como pode regular também mais escuros não dependendo da troca de ambiente ela pode não detectar ou a detecção na realidade ficar mais fácil mais difícil para a câmera isso que você pode controlar tudo nessa classe básica e está passando está estendendo essa classe para tu usar no teu 3d mais fácil tanto que notem que a minha classe realmente que está gerando aquela luma sozinha que vocês viram tem menos de 100% porque eu tenho essa classe básica que eu sempre uso digamos assim ainda como padrão claro que eu estou refinando ela mas já está me servindo muito bem também está no source lá vocês podem estar utilizando isso aí é essa classe básica note que aqui nessa classe básica pessoal para fazer aquele efeito de fade in e fade out eu tenho aqui duas variáveis né que são do tipo function então eu tenho quando a imagem for encontrada uma imagem found e uma imagem lost certo? e eu como estendo essa minha a alchemy base aqui na minha outra classe que está fazendo aquela animação está aqui eu tenho aqui em baixo eu passo para essas duas variáveis essas duas funções que eu criei aqui então o que acontece quando a imagem for encontrada eu chamo a função fade in que está aqui e quando a imagem encontrar a marca eu chamo a função fade out que também está aqui em baixo então não tem nada mais né pessoal vocês notem o que eu faço cada vez que a imagem for encontrada ele verifica se o meu DAI tem o alpha menor do que 1 se tiver eu passo aqui digo que o DAI ele vai incrementar o alpha dele em 0.1 ou seja nisso como o DAI vai de 0 a 1 então o que ele faz a cada interação a cada passagem ele aumenta o alpha em 0.1 então dá aquele efeito esmaciado que vocês viram nota que aqui eu tenho uma sombra embaixo do meu DAI não sei se vocês conseguiram notar aqui no meu objeto vamos no notebook digo as vezes anota que aqui embaixo eu tenho uma sombra não sei se vocês conseguem ver bem suave então por isso que eu passo aquela outra variável ali embaixo que faz aquela sombra então por isso que eu também seto ela com a alpha só que eu multiplico por 0,3 né é pra ele não ficar totalmente claro é só uma jogada que eu faço pra ter aquele efeitozinho de sombra né então o que que eu o que acontece é só essa funçãozinha que vai dar todo aquele efeito de esmaciado claro que eu estou usando o alpha aqui mas ela não impede que você faça é uma animação quando ele perde a marca ou quando encontrar isso aqui é só um jeito básico que que eu encontrei de demonstrar então é isso pessoal pessoal só revisando é pra resolver o problema de um objeto sair realmente voltado a tela não esqueça que você tem que habilitar a opção use um container né como expliquei e ela tem que ser passada no depois que o objeto termine de carregar e como é que eu verifico se eu terminou de carregar ou não né eu pego o meu objeto dai que tá aqui adiciono um evento um evento listener nele do tipo file load event e pra ele verificar quando o download as informações dentro do drive foram completas e passa a função onde eu vou estar controlando essas opções o resto aqui pessoal realmente é só opções de materiais e tudo mais é só ficar atento nessa linha e claro por último né aí você faz a função conforme você quer que a sua necessidade é o efeito que você quiser lembrando que isso aqui tá num post de agradecimento lá do material todas essas classes aqui estão lá prontas é só você baixar e praticar e fico aí à disposição valeu pessoal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá